Magic. Magic, basicamente, como um jogo competitivo, ele nasce naquela disputa, né, são, pra quem não sabe, o lore, não o lore do Magic em si, dos cenários, dos mundos e tal, mas o lore da temática do jogo, o Magic são dois magos duelando. Sim, Magic the Gathering, pra quem não sabe, um jogo de card game também da Wizard of the Coast, a gente fez um episódio aqui falando da Wizard, esse jogo, basicamente, ele é, o lore dele, ele entra dentro de uma imagética, imagética, certo, dentro de uma construção mecânica ali, tematizada, que são como se fossem dois magos, no mínimo, duelando em terrenos, e aí dos terrenos mana, as manas, ele faz as magias, invoca as criaturas e tudo mais. pra vencer o outro, então, sempre há um vencedor e um perdedor, sempre há um derrotado e alguém que conseguiu conquistar, então, você jogando com seu amigo, mesmo que seja um jogo casual, ainda vai ter um vencedor e um perdedor, e o Magic, ao longo dos anos, ele se tornou um jogo competitivo no macro, ele tem grandes campeonatos, você tem campeonato nas lojas, né, os campeonatos mais domésticos, da lojas que o pessoal frequenta pra comprar um booster, pra descobrir amigo, pra ir jogar, eles fazem campeonatos, tem rankings de loja, e aí você vai ter campeonato regional, e vai subindo até chegar na líquida dos profissionais de Magic, Magic, e tem gente que vive de jogar profissionalmente Magic, e essas pessoas, principalmente, elas têm que estar acostumadas com a derrota, tem um vídeo clássico do Magic, que é um campeonato, que, aparentemente, em loja, né, mas todo campeonato de loja, ele tem uma organização, você vê que tem juiz, tem pra garantir o cumprimento das regras e tudo mais, e aí um cara tava, acho que, fazendo um pongo, o outro já tinha falado, beleza, eu perdi, ataca, você não vai atacar? Ai, não, peraí, eu estou fazendo a minha jogada, o meu cano, e o cara fica tão puto, que ele não quer esperar o cara fazer, baixar aquelas 200 cartas, o cara se irrita tanto, que ele pega a mesa, ele vira a mesa com tudo, com carta, com dado, com... Eu teria mais dificuldade, se eu fosse essa pessoa que sai dos eixos, por causa de condições de derrota e vitória, se perder em um jogo, sendo profissional, do que amador, às vezes, às vezes, eu não consigo lidar muito bem com, pô, o cara tá caindo na pilha porque perdeu, a quem, só entre amigos, cara, não é assim que a banda toca. Atire a primeira pedra, quem nunca bagunçou o tabuleiro de War. Eu fui numa loja dessas de card game, RPG e tudo mais, perto da minha casa, pra jogar, o amigo meu me chamou, vamos lá, vamos jogar, é coisa, eu jogo comanda, eu estou enferrujado, não jogo há muitos anos, eu jogo Magic desde a época da Era do Gelo. E comanda, pra quem não conhece, é um formato casual, geralmente mesão, mais de duas pessoas, onde o pessoal tá ali pra se divertir, e aí é um formato todo mundo contra todo mundo, ainda vai ter só um vencedor e os outros são todos perdedores, mas você não tem aquela pressão da competição. Não tem uma ova. Não deveria ter, a princípio, não era pra ser entre amigos. Lá nessa loja, entre amigos não, só desconhecidos na mesa. O amigo meu foi pra outra mesa e me deixou sozinho ali com os leões, aí eu comecei a jogar. E você conhece meu deck de vampiro, descarte, você conhece meu deck de descarte. Ele é um deck que não é tão competitivo quanto o nosso, que a gente costuma jogar, né, o de vocês, o do Mori, o do Volotão, o Mori, o do Volotão, o pessoal dos nossos amigos que a gente tem, que a gente joga. Mas ele é um, que quando entra o comandante na mesa, o comando é na mesa, ele passa a irritar bastante, né? Ele vira o alvo. É, porque o meu deck é todo de vampiros, e esse meu comandante aí tem o seguinte poder, é a habilidade que a gente chama no Magic. Toda vez que vier pro meu turno, na minha vez, cada jogador tem que descartar uma criatura que não seja vampiro. Ou seja, nessa condição, eu me excluo, porque eu só tô jogando com vampiros, todo mundo tem que descartar a criatura. Beleza. Além disso, eu tenho cartas que combam com o descarte. Que dá dano quando o jogador descarta, que acontece quando o jogador descarta. Baixei uma carta. E tinha um cara que tava claramente levando o jogo, tava ganhando o jogo. Ele tava passando todo mundo na cara, o cara tava sinistro. E tava todo mundo já de saco cheio. E eu, mais uma vez, já era a terceira ou quarta carta que eu jogava que afetava todo mundo. Quando eu joguei essa carta, o total desconhecido ao meu lado virou pra mim. Cara, foi uma tensão tão grande como ser assaltado, sei lá, no meio da rua. Ele virou pra mim, não tenho certeza que você vai fazer isso. Aí. Ele jogou essa, ele falou assim, cara, olha só. O cara tá ganhando. Se você for prejudicar a gente, não interessa quem tá ganhando. Eu vou esquecer quem tá ganhando, vou pra cima de você. Ele mandou essa. Cara, ele rolou lá na manipulação dele, na persuasão, na intimidação dele. E teve um crítico. Porque eu fiquei tão intimidado que eu puxei a carta de volta, cara. Eu arreguei. Eu arreguei. Eu arreguei. Não aguentei. Então, veja você. Vide. É outra dinâmica. Totalmente diferente do RPG. É uma derrota muito mais palpável. Como também é palpável a derrota nos board games. Se tu se amarra em RPG, quer jogar um board gamezinho com um amigo, curte um card game. O que essa galera pode fazer, Márcio? Se inscrever no Perdidos no Play, nós somos um canal especializado em jogos analógicos. Ou seja, board games, RPG e card games. RPG, claro. Gente, bora lá. Coração. Vambora. Tinha na minha. Lica aqui. Se inscreva. Notificações, discussão. Bate boca. Um atravessando o outro. Vambora. 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 Vem. Vambora. Vem com a gente.